A pergunta que não quer calar. Lisa Gomes, você tem ou não tem raiva do Bruno? Olha, eu tenho... Eu não consigo ser falsa aqui. Eu não aguento olhar pro Bruno. É mesmo. Aquilo aí foi pra você, foi uma mágoa aqui, né? Eu não consigo encarar o Bruno. Eu não consigo ouvir uma música do Bruno. Eu não consigo hoje ir num show de sertanejo que hoje me deixa meio que balançada, assim. Mas antes você curtia o som dele? Antes? Eu admirava muito o trabalho de Bruno e Marrone. Admirava mesmo, assim, de verdade. Admirava muito, muito. Hoje eu não consigo nem olhar pra cara do Bruno em algum site, qualquer coisa. Caramba. Eu não consigo. Imagina. Me bate uma agonia, me bate uma coisa. Você vê, eu tô... Cara, antes de vir pra cá, eu tive que tomar meu calmante, porque eu não consigo falar sem estar medicada. Entendi. Causão, né? Entendi. É, causão é um trauma. Não, não é um trauma. É um trauma. Eu estou medicada. É um trauma. Eu estou medicada. Hoje você tá medicada aqui. Eu tô medicada. Caramba, é foda. Porque senão eu não consigo falar. Entendi. Eu não consigo falar. Eu não consigo falar.